Ó, vai pro caralho você. Me respeita pra me te respeitar. Me respeita pra me te respeitar, ó. Tá preso? Então me leva a delegacia, não. Não tô dizendo que não. Não mete a mulher pra mim, não. Não mete a mulher pra mim, não. Vai pra você também. Vai pra você. Caralho, filha da puta! Ó, vai pra caminha dele, hein. Vocês querem sair? Ele, deu pra ele primeiro. Tá preso, tá preso. Rony, não reage não, reage não, Rony. Vai matar o cara aí, pô. Ô, tá matando ele. Tá matando a cara dele. Olha a cara dele. Olha só. Olha só. Ele deu primeiro. Dá licença aí. Dá licença aí. Vai lá. Olha só. Vai pagar minha telha, hein. Olha só. Vai pagar minha telha, hein. Não tem mais dinheiro. 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 É, não tem. Ele é meu primo. Ele é meu primo. Peraí, peraí, peraí. Não dá nada. Ó, se o senhor não tava aqui, você vai escutar. Ele mandou e deu na cara dele primeiro. Deu na cara dele primeiro. Deu na cara dele primeiro. Se você quer briga, eu vou bater briga. Tá? Dá licença aí. Dá licença aí que eu tô fumando, dá licença. Não, não adianta gravar. Não, vou gravar. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Isso aqui é guerra. Ele deu na cara dele primeiro. Ele bateu na cara dele primeiro. Tá tudo gravado aqui. O senhor tava lá. O senhor tava lá. Ele deu na cara dele. Mandou ele tomar no cu. Vai bater nele não. Vai bater nele não. Manda ligar lá. Manda ela ligar. Manda ela ligar. Ninguém vai pra ele. Entendeu? 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 Ah, mas é porque tem o abrigo público, entendeu? Eles podem mandar a gente pra tudo, qualquer lugar. A gente não pode mandar ele não. São tudo safado. Isso mesmo. Vai lá. Já mandou chamar. Pode ir. Tchau. 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 Tchau.